Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, Ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa, pessoal, vai rolar muita coisa boa, tá? Nós vamos falar sobre início de atividade física. Existem alguns cuidados que é preciso que você tome, tá? A gente vai trazer todas essas dicas já já aqui pra você. Também ainda vamos falar sobre diversidade no audiovisual, pois é, vamos bater um papo muito legal com uma atriz, produtora, lá de São Paulo, por Skype, já já. E ainda também vai rolar um workshop, tá? Para vendas de alta performance no dia 31 de maio. E a gente vai trazer todas as informações pra vocês. Últimas vagas, você não pode perder. Então, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Muito bom dia, mais uma vez, pra você que está aqui, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí, ó, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com, ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada, tá? Pela sua companhia. Lembrando, né, também ainda, que nós estamos lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Você pode correr lá, tá nessas plataformas, tá tudo aqui, ó, passando na sua tela. E também acompanhar os nossos perfis por lá. Vamos lá, começar o nosso dia por aqui hoje. Porque é o seguinte, não é novidade, né, pessoal? Que a prática de atividade física é recomendada pelos médicos e traz diversos benefícios para a saúde. No entanto, quando a pessoa, ela nunca praticou nenhum tipo de exercício e quer iniciar, ou até mesmo ela está pretendendo aí retomar, né, após muito tempo sem fazer essa rotina de exercícios, é preciso ter alguns cuidados. Quem vai explicar pra gente agora aqui no estúdio é o professor de Educação Física da UniNassal, Centro Universitário Maurício de Nassal, Maceió, Vitor Bastos. Mais uma vez aqui com a gente, né, Vitor? Bom dia, seja muito bem-vindo. Isso, muito obrigado pelo convite, bom dia. Eu que agradeço a sua presença aqui. É isso mesmo, é preciso ter cuidado antes de iniciar uma atividade física ou de retomar após você passar muito tempo assim sem fazer? Isso, alguns cuidados são importantes da gente entender antes da gente praticar atividade física, né? Seja atividade física, seja o exercício físico propriamente dito, né? Quando a gente pensa na prática do exercício, a gente pensa em estressar o nosso organismo, a gente pensa em eu tirar o meu organismo ali do estado de normalidade, de calma dele. Então, o exercício, por ele ser um estresse, eu preciso ter o cuidado ao estressar o meu corpo, ao submetê-lo a esse estresse. Então, é importante em alguns casos, né, eu ter o acompanhamento médico, principalmente com indivíduos, né, em algumas faixas etárias, idosos ou grupos especiais com algum tipo de patologia, gestantes, e também, né, imprescindível, o acompanhamento do profissional de educação física qualificado para aquela modalidade. Ótimo você falar isso, porque era exatamente a minha próxima pergunta, né? Por que é que é tão importante contar, vamos falar assim, com a assessoria, com a consultoria, né, com o apoio de um profissional de educação física que seja realmente qualificado? Boa, né? Então, assim, dentro da educação física, a gente tem uma série de possibilidades de atividades. É muito importante a gente sempre buscar um profissional que seja qualificado para aquela modalidade que a gente pensa em fazer. E pensando nisso, a importância desse profissional é ele conseguir quantificar o quanto de atividade vai fazer bem para o seu organismo. Como eu tinha falado antes, se eu faço atividade demais, isso pode estressar o meu corpo além do que seria algo benéfico e, a longo prazo, isso trazer mais malefícios do que benefícios. Da mesma forma, se eu estresso de menos o meu organismo, se eu não faço atividade suficiente para mim, para aquele indivíduo, isso também pode não trazer nenhum benefício. Então, o profissional, ele quantifica, ele sabe ali a partir do seu nível de atividade, do seu perfil, através de uma avaliação que ele vai realizar o quanto de atividade física vai ser benéfico para aquele sujeito. Você falou que atividade física, ela estressa o nosso corpo, né, num bom sentido. O que ela provoca na gente quando a gente faz uma atividade física, quais são os benefícios que aquilo traz para a gente? Ótimo, né? Então, quando a gente pensa na atividade, de fato, ele gera esse estresse. Por quê? O nosso corpo, ele sempre pensa no sossego, né? Ele quer o que é o equilíbrio para ele, o que é mais confortável. Quando eu começo uma simples caminhada e vou progredindo para qualquer outra atividade, por exemplo, o meu corpo, ele precisa ir se adaptando a aquele esforço maior. Eu preciso de mais oxigênio para mandar para o meu músculo, eu preciso que mais sangue chegue ao meu músculo para levar esse oxigênio. Então, eu tenho aumento da frequência cardíaca, eu tenho aumento da ventilação. Então, tudo isso, naquele momento, perturba o meu organismo. Só que essa perturbação é que é o ponto positivo do exercício. Porque essa perturbação vai levar a uma posterior adaptação positiva sobre aquele exercício que eu fiz. E sobre o estresse demais, é possível que a gente lesione, que a gente acaba correndo alguns riscos? Sim. Inclusive, por isso, mais uma vez, a importância do profissional, porque vamos pensar numa corrida. Quero começar a me exercitar, quero começar a correr, não vou para uma academia, não vou para um ambiente que tem um profissional. vou simplesmente para a orla e vou começar a correr. Só que, se você não busca um profissional qualificado minimamente para lhe instruir nesse início, você pode ter algum desvio postural, você pode ter alguma musculatura mais forte do que a outra, sua passada, ela ser uma passada não adequada para aquele tipo de corrida que você pretende executar. E quando você pensa isso de forma aguda, naquele momento que você começa a correr, aí você dificilmente vai sentir algum desconforto. Sim. Mas se você continua fazendo aquele exercício por vários e vários dias, enfim, sem esse acompanhamento, isso a longo prazo pode gerar algum tipo de lesão ortopédica, isso pode gerar... Se você, por exemplo, não tem o conhecimento de alguma patologia, tem gente que não sabe que é hipertenso, que é diabético ainda, que não foi diagnosticado, se você começa a atividade física sem o acompanhamento, isso pode, a longo prazo, gerar mais malefício do que benefício. Tá. Agora eu queria falar sobre a atividade física pós-covid, até porque a gente já viu, né, pessoal, alguns casos de pessoas que passaram mal, que chegaram até a falecer, após fazer uma atividade física de alta intensidade, né, logo após ter a doença. E aí, tem alguma relação? Já existe algum estudo científico comprovando? É importante ter cuidado, pezinho no freio? Sim, né, então alguns estudos têm saído recentemente com relação, justamente, né, à associação do covid com alguns sistemas do nosso organismo, sistema nervoso, né, algumas pessoas têm relatado a longo prazo dificuldade na memória, dificuldade respiratória por também, né, o covid atingir o sistema respiratório, os pulmões, principalmente, e também no sistema cardíaco, né. Então, a associação hoje do covid nesse sistema tem mostrado que é essencial para pessoas que vão retomar a prática que tiveram o covid, que busquem, né, um acompanhamento inicial médico para que você faça um exame e que você tenha essa liberação para que você consiga voltar com a maior segurança possível. Certo. Crianças e atividade física? Boa pergunta, né, sempre surge essa dúvida, né. É importante sempre a gente chamar a atenção que aquele mito que existia anteriormente sobre, ah, meu filho vai jogar basquete, ele vai ficar maior. meu filho vai para a ginástica, ele vai encolher, né. Não existe isso, são mitos, né. Oh, tudo é mito, viu. A gente cresceu escutando isso. É, né, eu também na minha época, ah, vou colocar, faz aquele esporte ali que você vai ficar maior, né, vai ficar mais alto. Não existe isso. Atividade física, ela pode acelerar o crescimento, mas o crescimento, ele é genético. Você nasce com aquela programação para ter aquela altura e ponto, né. Então, a atividade física, hoje, ela é extremamente recomendada para as crianças, inclusive, as atividades com alta intensidade, como cross-training, como musculação, né, desde que acompanhada, mais uma vez, repetindo por um profissional qualificado. Certo. Em relação aos idosos, você falou, não foi, sobre eles no início da entrevista. Idosos e atividade física. Perfeito. É um público também que, hoje, o que se postula é, o quanto antes, a gente inicia a atividade física, melhor. Todos nós vamos envelhecer, né. E aí, aquela história, todo mundo passou ali dos 25, 30 anos, ladeira abaixo. Não tem para onde, né. Verdade. Nosso metabolismo, por uma série de fatores, a gente acaba tendo um decréscimo hormonal e, consequentemente, esse processo de envelhecimento, ele vai se acelerando. Então, quanto antes a gente inicia a atividade física, a gente consegue retardar esse processo. Mas aí, se o indivíduo, ele já é idoso, nunca fez nada, nenhuma atividade física, é recomendado ele iniciar? Sim, né. Não há restrição de idade. O cuidado que tem que se ter é observar se existe alguma outra patologia, né, associada ao envelhecimento, mas o idoso, ele deve praticar, sim, atividades. Deve praticar atividades de impacto, de força. Aquela ideia, né, que todo idoso é frágil, que todo idoso tem que ir para uma atividade muito leve. Hoje, a gente já se tem que, não, o idoso, ele tem que fazer força, ele tem que fazer atividades de impacto. Claro, sempre respeitando a sua limitação. Certo. E aí, para a gente fechar, eu gostaria de fazer a pergunta, se existe uma prática de atividade física ideal ou não? Escolhe aquilo que você gosta. Perfeito, né. Se eu fosse ter que responder isso, eu diria que hoje o que os estudos, a grande maioria mostra, é que treinos de força, musculação, cross-training, eles têm se destacado um pouco, né, entre as outras atividades, pensando em benefícios... Sim. Para a saúde, para seja o que for. Mas o que a gente também precisa entender é que o que é mais importante do que eu escolher a melhor atividade, é eu escolher aquela atividade que eu vou ter uma melhor aderência. Não adianta eu escolher a musculação, porque eu sei que a musculação tem milhares de benefícios, mas eu acho a musculação extremamente monótona, chata. Sim. É muito mais interessante eu fazer alguma modalidade esportiva ou algum outro esporte em que eu tenha um interesse maior nessa modalidade e que juntamente com o profissional eu consiga permanecer fazendo atividade. Então, a aderência ao programa de treino é muito mais importante do que simplesmente ah, esse treino aqui é o melhor para tudo. Muito bem, então. Agora, para a gente fechar, quais que são as principais dicas quando falamos de início de atividade física ou retomada? Perfeito, né? Eu acho que o primeiro ponto é entender se você tem algum tipo de patologia ou não. pessoas que a gente chama de grupos especiais devem procurar o médico, né? Pessoas pós-covid devem procurar a liberação médica. Demais, é sempre importante a busca inicial do profissional da educação física. Procurar um profissional que seja qualificado para aquilo que você quer fazer. É para musculação, é para o cross-training, né? Então, pesquisa, estuda com calma, não pensa só no valor. Pensa no profissional que vai conseguir lhe direcionar de uma melhor forma e que vai lhe guiar ali para o que você quer atingir. Muito bem. Quem quiser saber mais informações, quem quiser acompanhar você, pode, se quiser, também deixar algum contato aí ou rede social. Pode me seguir lá na rede social, né? VJ Bastos Silva. Geralmente, eu posto algumas dicas, alguns cuidados que se devem ter. Muito bem. Obrigada pela sua participação aqui. Também gostaria de agradecer a Uninassal, né? Por nos ceder profissionais tão excelentes aqui, sempre compartilhando as melhores dicas com vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E parabéns, gente, pelo trabalho. Bom dia. E olha só, você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco, estou de volta.